Gente, o PROCON lá de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, instaurou um processo administrativo contra uma associação de aposentados que estaria realizando descontos de aposentados e pensionistas sem a autorização desses beneficiários. O caso é muito grave e até o momento, de acordo com informações que estão sendo apuradas, 11 empresas são alvo dessa operação do PROCON Municipal. O Rafael Ribeiro está acompanhando toda essa movimentação e tem uns detalhes para a gente sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Rafael. Exatamente, Rafael. Inclusive, nessa operação realizada pelo PROCON Municipal aqui da cidade de Patos de Minas, com a coordenação do chefe, que é o Rafael Godin, aqui do PROCON, entra também o Ministério Público para fiscalizar e saber o que está acontecendo. Agora, quem vai dar mais detalhes é o Rafael, vai explicar para a gente como essa associação estava agindo aqui na cidade e a gente está falando de 11 associações que agem não só aqui em Patos de Minas, como em outras partes do Brasil também. Como que funciona essa espécie de contratação dessa empresa? Seria uma espécie de golpe, a gente pode falar assim? Olha, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Rafael, nosso charaí nos estúdios. O PROCON recebeu diversos consumidores que alegavam que estavam tendo decotes nos seus benefícios previdenciários. De porte dessa informação, nós passamos a analisar quem estaria responsável por esses descontos. E nós chegamos à conclusão que seriam em torno de 11 empresas. Aí nós instauramos os procedimentos individuais e, por uma dessas empresas, não foi apresentada nenhuma contratação, nenhum documento subscrito por nenhum dos consumidores, o que nos fez instaurar um processo coletivo contra ela e acionar, inclusive, o Ministério Público Federal, uma vez que quem é o responsável pelo pagamento desses benefícios é o INSS, um órgão federal. Os outros procedimentos estão caminhando contra essas demais empresas. E fica o nosso alerta, Rafael, você aí de casa, você que é pensionista, que é aposentado, que viu que o seu benefício previdenciário, sua aposentadoria está a menos do que deveria ser, venha até o PROCON, você que é de outra cidade, vá até o PROCON da sua cidade, para que os órgãos possam acompanhar isso da melhor forma e identificar quem é esse agente que está procedendo com esses descontos e tomar as medidas necessárias. Lembrando, Rafael, que o desconto indevido para o consumidor, ele gera o reembolso em dobro. O Código de Defesa do Consumidor traz esse benefício para você. Agora, Rafa, a gente está falando de um caso muito grave, que envolve supostamente centenas de aposentados que recebem o benefício do INSS. Em Patos de Minas já tem um número de aposentados que foram lesados, ou vocês ainda estão fazendo esse levantamento? Não, nós ainda estamos em fase de levantamento, porque são várias associações espalhadas por todo o país. Não só o PROCON de Patos de Minas, mas toda a rede PROCON no país inteiro está promovendo esse levantamento para a gente tomar as medidas mais dúvidas, mais enérgicas contra essas empresas, essas associações. O foco é descobrir como eles conseguem ter acesso aos dados desses beneficiários e realizar esses descontos. Exatamente, se não tem a contratação, como que o INSS está permitindo esses descontos nos benefícios previdenciários? Esse é o X da questão. Por isso que nós notificamos o Ministério Público Federal, que é quem tem a legitimidade, para investigar isso no âmbito judicial. Rafa, vamos reforçar aqui o endereço do PROCON, municipal da cidade de Patos de Minas, e convidar esse aposentado, esse pensionista, a vir conversar com você, esclarecer, contar o que está acontecendo. O PROCON fica aqui no coração da cidade de Patos de Minas, na Avenida Getúlio Vargas, onde funcionava o fórum antigo, e nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de meio-dia até as 17h30. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. Rafael, está aí um lembrete muito importante, algo que está acontecendo nesse momento, de descontos indevidos realizados por associações. Como o Rafael mesmo disse, são em média 11 associações que estão agindo fora do que é permitido. Está sendo realizada uma investigação, envolve o Ministério Público Federal, e a gente vai continuar acompanhando daqui, e é claro, o papel do Balanço Federal é orientar esse aposentado que tanto sofre com salário que vem pouco, tem que gastar muitas vezes com remédio, com outras coisas. Rafa, não está fácil. Eu volto com você. E como disse o próprio coordenador do PROCON, é importante que o reembolso é em dobro, tá? O reembolso é em dobro. Então fique atento, infelizmente esse tipo de situação vem acontecendo. Agora, por favor, tira essa informação. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa que está todo mundo comentando em casa na hora do almoço, né? Eu não posso deixar isso para lá. Nós estamos dominando o planeta, porque está aqui o Rafael dos Anjos, o Rafael Ribeiro, o Rafael Godin, que é o coordenador do PROCON. Os Rafaéis estão dominando aqui o planeta. E na direção, inclusive, do programa está o nosso querido Rafael Cândido. Rapaz, eu não me lembro de algo parecido na TV brasileira. Você lembra, hein? De três Rafaéis assim, juntos? O apresentador, o repórter e o entrevistado? Hum? Essa é, não é? Tem que gravar, tem que gravar, tem que registrar e compartilhar. Grande abraço, obrigado. Obrigado, Xará. Obrigado pelas informações. Obrigado, coordenador, também trazendo os detalhes aqui no nosso programa.